Olá, sabe o que eu vim fazer hoje? Hoje, bolo de milho verde, isso mesmo, é uma receita muito boa, que eu faço há muito tempo esse bolo, ele sai uma delícia, macio, saboroso, é uma delícia mesmo e super fácil de fazer, gente. Tem outra coisa que eu quero comentar aqui, às vezes a gente posta uma receita e vem fulano falando assim, é que você deveria colocar menos ou mais, ou coloca não sei o que, blá 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 blá. Gente, existem várias receitas de bolo de milho, várias receitas de torta, várias receitas de pães, cada um faz a sua receita, gente. Então não vá fulano lá embaixo e ficar criticando que você não sei o que, que você não sei o que. Eu faço a minha receita, sai maravilhosa, cada um tem teu dedo de ouro na culinária e é isso daí. Então não adianta ficar lá, blá 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 blá. Bom, aqui tá dado o meu recado, vou fazer o bolo de milho, que é delicioso, super simples, que vocês vão adorar. Muita gente não sabe fazer bolo de milho, que é excepcional. Bom, bora lá a receitinha do bolo de milho da Mara. Bom, o que que eu vou precisar no meu bolo de milho? Vou usar três ovos, uma xícara de leite, uma xícara quase cheia de óleo, pó royal, duas colheres de margarina, vou usar mais ou menos uma xícara e meia de açúcar, que eu não gosto de bolo muito doce, duas xícaras de farinha de trigo, é, o fermento para bolo, né, e o milho verde, né, que é uma delícia. Vou usar mais ou menos umas três xícaras bem cheias de milho verde. Bom, eu coloquei aqui no liquidificador, três ovos, uma xícara de leite, uma xícara quase cheia de óleo e uma colher de margarina. Eu vou bater essa mistura agora. Vou acrescentar, vou acrescentar uma xícara e meia de açúcar. Então, bora lá. Uma xícara e meia de açúcar. Isso, uma xícara e meia de açúcar. Agora, nós vamos colocar... Três xícaras de milho verde. Joga aqui. Bom, aqui coloquei três xícaras de milho verde. Aqui tem duas xícaras de farinha de trigo. Então, eu vou colocar e ir batendo aos poucos. Então, bora lá. Bom, vamos colocar o restante da farinha, que eu coloquei duas xícaras de farinha de trigo, né? E vamos colocar... Deixa eu medir aqui o pó royal. Vai uma colher de sopa bem cheia de pó royal. Fermento para bolo. Vamos dar uma misturada. E vamos voltar a bater. Bati a massa muito bem batida. Vai ficar uma massa, sim, bonita. Coloquei o pó royal, como vocês viram, né? O porquê da farinha de trigo no bolo de milho. É para deixar o bolo mais macio. Entendeu, gente? E dar mais consistência ao bolo. Tá tudo batidinho. Nós vamos colocar... Na assadeira. Numa forma, né? Que está untada. Ok? Então, nós vamos colocar. Vamos raspar aqui um pouquinho, né? Para tirar esses excessos que ficam do lado do liquidificador, né? Vamos pôr para assar em forno aquecido em 180 graus. Até que você espete um palitinho ou um garfo e ele saia sequinho. Depois, nós vamos combinar nesse bolo canela e açúcar de confeiteiro. E vai ficar muito bom. Então, já já eu volto depois dele assadinho para mostrar para vocês. Viu como é simples fazer um bolo de milho? Não tem segredo. Ok? Já já eu volto, então. Olá! Voltei com o meu bolo de milho prontinho. Está cheiroso, delicioso. Eu polvilhei por cima canela e açúcar de confeiteiro, né? Para dar um tchanzinho. Então, vamos lá. Vou cortar esse bolo. Vamos ver como é que ficou, né? Hum! Está faltando o cafezinho, né? Olha que delícia. Vou mostrar para vocês como ficou amarelinho. Olha, está bem amarelinho. Filma aqui de perto. Está bem amarelinho. Uma delícia macio. Ele fica macio. Então, vamos lá. Vou experimentar. Vamos ver. Hum! Meu Deus! Já posso casar. Muito bom! Uma delícia de bolo. Olha! Façam essa receita. Ele fica molhadinho. Ele fica gostoso. Não fica um bolo seco. Fica macio. Vou até comer mais um pedacinho. Só para fazer maldade para vocês, né? Olha! Meu bolo está nota mil. Hum! Vou me despedindo. Deixando um beijo a todos. Compartilhem meu vídeo. Curtem aí. Ok? Fiquem com Deus. Até a próxima receitinha. Até a próxima receitinha. Tchau, tchau, tchau. Funk. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal